A fuga de ladrões de carros provocou um acidente em contagem. Dois homens e um menor, suspeitos de cometer vários crimes em Joatuba, foram presos em contagem após uma perseguição policial. Eles ignoraram a ordem de parada, bateram num carro estacionado e na viatura da PM que fechava a via. Um policial militar que participava da operação ficou ferido. Os três acabaram na delegacia. Estão abertas as inscrições para o SISU, sistema de seleção unificada do primeiro semestre de 2013. Podem concorrer às vagas todos os alunos que fizeram o Enem e tiveram nota maior que zero na redação. Cada estudante pode selecionar até duas opções de curso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira pelo site sisu.mec.gov.br. Este ano, 45% das vagas em Minas Gerais são para cotistas. Peças sacras de grande importância histórica foram encontradas em Montes Claros, no norte de Minas. As peças encontradas em residências da cidade são centenárias e surpreenderam os pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico do município. Algumas das imagens foram feitas por escravos e mostram riqueza de detalhes no entalhamento. O objetivo dos pesquisadores agora é angariar recursos para a confecção de um catálogo geral com fotografias para montar uma exposição e, no futuro, a criação do Museu Sacro do Norte de Minas. Agora o futebol. 2013 já chegou com muitas mudanças nos times mineiros. E o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, falou hoje sobre as negociações com Dagoberto do Inter. O Inter recebeu a proposta oficial do Cruzeiro na parte da manhã hoje. Até o final do dia nós temos sim ou não. Entre Cruzeiro e jogador está certo? Não, porque o Cruzeiro só negocia com o jogador quando acerta com o clube. Acertando com o clube, nós acertaremos com ele. Vamos esperar até o fim do dia para definir isso. Enquanto as negociações com o Dagoberto continuam, hoje de manhã mais três jogadores deixaram o Cruzeiro. O zagueiro Rafael Donato, o volante Charles e o lateral direito Marcos. É a pré-temporada de contratações e dispensas dos times mineiros. Se 2012 foi um ano bom, 2013 promete. O Galo se prepara para disputar a principal competição do continente, Libertadores. E para isso a diretoria já mexeu alguns pauzinhos. A base foi mantida e o treinador também. O meia-escudeiro, o volante Felipe Solto e o atacante Leonardo se despediram da cidade do Galo. Em contrapartida, alguns setores vão ganhar caras novas. Direto da Ponte Preta para Belo Horizonte, Luan é uma aposta para o ataque ao Vinegro. O atacante Alex Sandro deixa o Vasco para vestir a camisa atleticana. No meio campo, dois volantes. Um vem de fora. Rosinei, de 29 anos, deixa o América do México. O outro é um velho conhecido do Galo. Gilberto Silva, o pentacampeão que estava no Grêmio. Mas o torcedor atleticano pode esperar mais. Falta ainda a cereja do bolo, prometida pelo próprio presidente Alexandre Calil. No Cruzeiro, esperança de um ano bem melhor que 2012. Para isso, muitas mudanças. Começando pelo técnico. No lugar de Celso Rotti, Marcelo Oliveira terá a missão de comandar a equipe Celeste em 2013. No elenco, dez novos reforços. Um deles, um velho conhecido da torcida. O volante Henrique, que estava no Santos, está de volta. E tem mais dois volantes, Newton, que estava no Vasco, e o Wellington, que vem do Vitória. Para completar o meio campo, Diego Souza e Everton Ribeiro. Depois de defender o Goiás em 2012, o lateral esquerdo Egídio é outra novidade. No ataque, Luca e Ricardo Goulart. E na zaga, o setor mais deficiente do time na última temporada, as caras novas são Paulão e Nirley. E enquanto uns chegam, outros se despedem do futebol mineiro. Seis jogadores deram adeus à toca da raposa, entre eles o atacante Wellington Paulista. A perda mais importante do time foi o camisa Desmond Tijo. Uma novela que se arrastou durante dois meses e terminou com a ida do argentino para o Santos de Neymar. E sobre os rumores da negociação do Atlético com Robinho, parece que foi por água abaixo. No fim de semana, surgiu a informação de que o Galo teria feito uma proposta em torno de 9 milhões de euros pelo atacante do Milan. Informação desmentida pelo clube mineiro. Robinho vai mesmo permanecer no time italiano, pelo menos até julho. Se Robinho não vem, Tardelli continua sendo um sonho atleticano. Sem prometer nada, o presidente alvinegro Alexandre Calil afirmou que continua tentando trazer o atacante. Janeiro começou com aumento de preços. Fazer supermercado está cada vez mais caro. Em dezembro ficou mais caro ainda. E o que mais pesa no bolso do consumidor é a alimentação fora de casa. Tudo isso é o que mostra uma pesquisa do PROCON da Assembleia Legislativa. O aumento médio dos preços dos produtos vendidos em supermercados foi de 1,77%. O grupo alimentação teve o maior reajuste, 2,73%. O feijão carioquinha foi o que mais contribuiu para a alta, com elevação de preço de quase 12%. Os produtos de higiene pessoal ficaram 2,73% mais caros. O maior aumento foi do shampoo, 14%. O grupo de limpeza foi o único que apresentou queda, 1,19%. A pesquisa foi feita em 16 supermercados da Grande BH. E o Jornal Bande Minas fica por aqui. Outras notícias na nossa página na internet e nas redes sociais. Uma boa noite para você. Nós voltaremos amanhã, sempre às 6h50 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho